Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, nós estamos, nesses 40 dias com São Miguel Arcanjo, e Deus tem falado conosco. Temos aprendido a importância de não dar brecha para o demônio. Temos aprendido, temos aprendido que o demônio entra pelas nossas brechas. Mas, se acontecer de ele entrar, porque muitas vezes eu dou brecha, muitas vezes você dá brecha, o que nós temos que fazer? Porque nós precisamos mandar eles embora, com autoridade espiritual, nós precisamos fazer um ato de renúncia, renunciar ao demônio, renunciar àquele mal, como acontece no dia do nosso batismo. Você renuncia a Satanás e as suas obras? Então, caso percebemos que um mal entrou na nossa vida, é preciso renunciar, é preciso renunciar. E Neil Lozano, no livro que nós estamos usando, no livro Libertos, de Neil Lozano, nós temos aprendido que, hoje nós estamos na página 121, nós temos aprendido que, é preciso dizer em voz alta, é preciso proclamar com voz alta, muitas vezes, para que as coisas más saiam da nossa vida. Por isso, na pregação de hoje, eu quero mostrar para você, Neil Lozano vai nos ajudar, que as nossas palavras têm poder. As nossas palavras têm poder. Você já tentou começar uma dieta sem contar a alguém? Você já tentou começar uma dieta sem contar para ninguém? Se já, você provavelmente nunca chegou muito longe. Então, você quis começar uma dieta, mas você não falou para ninguém. Então, dificilmente você chegou muito longe. Revelamos nossos corações divididos quando deixamos de expressar o nosso compromisso. Veja, a importância de a gente expressar o nosso compromisso. Quando você fala, quando você solta para fora, você está expressando um compromisso. Veja, assim acontece no casamento, né? O casamento não acontece só eu ali sozinho. Ah, eu estou me casando com tal pessoa. Não, você expressa isso diante de uma comunidade. Você expressa isso diante de uma igreja. Você expressa isso diante de um sacerdote. Eu, a mesma coisa que sou padre, que sou religioso, expressei o meu compromisso na frente de outros. Veja como é importante nós entendermos que é preciso falar. Porque as nossas palavras têm poder. se você falar em seu coração, se você falar e seu coração estiver dividido, você ouvirá a si mesmo e será convencido de ter um coração dividido. Então, vou repetir, se você falar e o seu coração estiver dividido. E claro, não adianta eu falar da boca para fora. As palavras que têm poder não são aquelas palavras que são da boca para fora. Então, não adianta eu rezar o dia inteiro se isso é da boca para fora. Não adianta eu falar palavras de autoridade espiritual se isso é da boca para fora. As palavras, por exemplo, eu vou perder peso, por exemplo, tem um tremendo poder. Quando você determina, quando você se decide, quando você determina, quando você coloca uma palavra, eu vou perder peso. Essa palavra tem poder. Porque a palavra carrega um compromisso seu. É isso que você tem que entender. A palavra carrega um compromisso. Ela carrega uma autoridade. Pessoas estão te ouvindo. Você faz um compromisso público. Eu vou perder peso. O técnico Bill contou uma história sobre quando levou o time de futebol americano para o seu maior jogo de todos os tempos. Para preparar a equipe, ele pediu aos seus jogadores que refletissem sobre o que fariam. Em seguida, cada jogador deveria se apresentar diante do treinador e dizer exatamente o que faria no dia do jogo. Deveria dizer. A equipe jogou melhor naquele dia do que qualquer um outro poderia esperar. Qual foi a mensagem? Peça a um homem bom que lhe diga o que ele fará e ele o fará. As palavras têm poder. Revelam o que está no nosso coração. Olha que interessante isso. As palavras revelam o que está no nosso coração. Isso está na Bíblia. A boca fala do que o coração está cheio. Então, quando você professa algo com a sua boca, é porque o teu coração está cheio daquilo. Elas expõem, confrontam e derrotam e derrotam a dualidade mental. Às vezes, a sua cabeça está pensando outra coisa. Por exemplo, às vezes na sua cabeça está pensamentos de separação. Às vezes, na sua cabeça tem pensamentos de divórcio. Mas a sua boca diz, em nome de Jesus, eu renuncio o divórcio. Em nome de Jesus, eu renuncio a separação. Às vezes, na sua cabeça está vindo pensamentos de de desistir de tudo. Chega. Chutar o pau da barraca. Desistir. Sua cabeça. Seus pensamentos. Pensamento é louca da casa. Mas aí vem a sua palavra e diz, eu não vou desistir. Porque Cristo é minha força. Tudo posso naquele que me fortalece. Você está entendendo? Irmãos e irmãs, pensamento. Às vezes, você não consegue controlar. Os pensamentos doidos vêm. Os pensamentos doidos vêm pra você, vêm pra mim. Teresa Dávila dizia que a cabeça, os pensamentos é a louca da casa. Vêm pensamentos doidos. Vêm pensamentos loucos. A mesma coisa os nossos sentimentos. O nosso coração, ele sente. Ora ele gosta, ora ele não gosta, ora ele está apaixonado, ora ele deixa de se apaixonar. O nosso coração, diz a Bíblia, em tudo é enganador o coração. Mas, eu tenho que entender que quando a boca fala, a boca pode falar e tomar decisões na vida. É preciso que eu use do poder da minha voz para proclamar coisas boas para a minha vida. É preciso que eu use da minha voz para proclamar a bênção. como Tiago diz na carta de São Tiago, a mesma boca pode sair bênção e maldição. Eu estou dizendo pra você, olha, se a tua boca pode sair bênção e maldição, significa que as tuas palavras têm poder. Você está entendendo? Nil Lozano, ele não está falando uma besteira aqui. Se a Sagrada Escritura diz que da tua boca pode sair bênção e que da tua boca pode sair maldição, significa, ora, que a tua palavra tem poder. porque se o que você fala não tem nada a ver, então da sua boca não ia sair nem bênção porque não ia ter o poder de te abençoar e da tua boca não ia sair nem uma palavra que poderia te amaldiçoar. Mas a Bíblia deixa claro que há palavras que amaldiçoam e há palavras que abençoam. Portanto, a sua palavra tem poder. Aqui, aqui eu já faço um parênteses. Quantas vezes eu digo na minha vida nada dá certo? Quantas vezes eu abro a boca para dizer eu não vou conseguir? Quantas vezes você abre a boca para dizer você não vai ser ninguém na vida? Veja, eu abro a minha boca para proferir coisas negativas. Eu quero que você entenda que você não pode. E quando eu digo não pode, é no sentido de não deveria usar a sua língua para proclamar pessimismo. Para proclamar até muitas vezes maldição. Você nunca vai engravidar. Você nunca vai ser ninguém na sua vida. Veja, palavras de maldição para a vida da pessoa. Você ainda vai comer o pão que o diabo amassou. Veja, isso é tremendo quando um pai, uma mãe, por exemplo, manda palavras de maldição sobre os filhos. É terrível quando você coloca palavras de maldição sobre a sua própria vida. por exemplo, eu nunca vou arrumar ninguém para casar. Por exemplo, eu nunca vou ser feliz. Olha as palavras malditas que você está lançando sobre você mesmo. Ele nunca vai me perdoar. Ou então você diz, eu nunca vou perdoar. nós não podemos usar a nossa voz para proferir a maldição. Nós precisamos usar a nossa boca para proclamar a bênção. Amém? Você está entendendo isso? mais do que apenas palavras. O povo do Antigo Testamento tinha um profundo apreço pelo poder da palavra falada. A palavra de Deus tem sua fonte nas profundezas de Deus. Ela revela sua personalidade e é uma com Deus. Olha, a palavra de Deus revela sua personalidade. A palavra de Deus revela quem Deus é. Então, muitas vezes, repito, a boca fala do que o coração está cheio. No entanto, também é distinta dele. Então, a palavra é uma com Deus, no entanto, também é distinta dele. A palavra de Deus tem o poder de tornar realidade o seu significado. Então, todas as palavras que Cristo falou, elas têm grande autoridade e elas estão ecoando no mundo até hoje e vão ecoar para sempre, até porque é palavra de Deus. Mas palavras malditas que a gente lança também, elas ecoam gerações. Muitas vezes. Palavras de bênção também, elas ecoam por gerações. as palavras do homem revelam sua personalidade e o seu coração. Então, veja, as suas palavras, as suas palavras, suas palavras revelam a sua personalidade, revelam o seu coração. Mais uma vez, a boca fala do que o coração está cheio. Então, se a sua boca só revela, se da sua boca só sai brigas, se da sua boca só sai palavrão, xingamento para o outro, revela que o teu coração está cheio de ódio, revela tanta coisa que não está bem resolvida dentro de você. Quer conhecer alguém? Escutemos o que essa pessoa fala. Quer conhecer o coração de alguém? Basta ver o que está saindo da sua boca, o que está saindo da sua voz. porque enquanto eu falo, o meu coração está sendo colocado para fora. Então, quantas vezes a comunicação entre o marido e mulher não está boa? Por quê? O que está dentro do coração dela está sendo revelado quando ela abre a boca. O que está dentro do coração dele está sendo revelado quando abre a boca. O povo hebreu levava muito a sério as palavras. Uma vez que uma palavra era dita, ela tornava-se um poder real, uma entidade separada. Não poderia ser destruída ou alterada. Isaac erroneamente deu sua bênção a Jacó. Quando descobriu que foi enganado, não pôde tomá-la de volta e dar a Esaú. É um privilégio falar em nome de Jesus. Falar em seu nome significa falar em seu caráter, em sua personalidade, em união com o Espírito Santo. Gente, olha que coisa poderosa. Se já tem poder as minhas palavras, imagina quando eu uso a palavra de Deus. Então, quando eu falo no nome de Jesus, eu falo em seu nome. Eu falo em seu caráter. Eu falo em sua personalidade. eu falo em união com o seu Espírito. Porque, veja, isso é muito importante. Orar, orar no nome de Jesus. Eu oro na autoridade dele. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Beberão venenos e não lhes fará mal. Expulsarão os demônios em meu nome. veja, olha que forte, olha que forte isso. Na autoridade do nome de Jesus, eu posso mandar uma doença embora. E eu já vi muitas vezes que no nome de Jesus, se rezando por alguém, a doença que ela tinha, aquela doença vai embora. eu me lembro de um testemunho tão bonito, porque eu estava numa missa aqui na paróquia, vocês estavam inclusive assistindo a missa, e eu me lembro que um dia eu estava orando e eu falei, eu vou rezar pela cura agora. E eu comecei a dizer que pessoas que estavam com dores, pessoas que não conseguiam mexer, algum algum membro que agora Jesus estava curando, em nome de Jesus. Foi tão bonito, eu me lembro que um adolescente, ele levantou a mão e a mãe começou a chorar, a irmã começou a chorar, e eu falei, gente, o que está acontecendo? E choravam muito a mãe, choravam muito a irmã, e de repente eu falei, eu dei voz para eles, está acontecendo alguma coisa? e eles disseram sim, o meu irmão, o meu filho, há anos não conseguia levantar os braços, ele estava paralisado, um braço paralisado, e olha, numa oração de cura, porque alguém estava dizendo assim, em nome de Jesus, movimenta, em nome de Jesus seja curado, aquele adolescente levantava os braços, um braço que não podia ser erguido, foi levantado pelo nome de Jesus. Eu estou contando um testemunho simples, que me veio à mente, mas a gente já viu coisas incríveis, vocês que rezam o Rosário na madrugada conosco, quantos milagres a gente já viu? Quantos milagres a gente já viu? Quando dizemos, preste atenção nisso, quando dizemos eu perdoo, ou eu renuncio em nome de Jesus, essas palavras têm poder. Poder de realizar o que significam. Então, não subestime o poder da palavra falada. Gente, quando você, então, diz assim, eu perdoo em nome de Jesus, essa palavra tem poder. e é isso que nós queremos ensinar para você hoje. Que você tem que usar esse poder da palavra para profetizar coisas boas, para falar coisas boas. Você tem que usar o poder dessa palavra em seu favor, em favor da sua família. então, se na tua casa há falta de perdão, se na tua vida há falta de perdão, eu perdoo em nome de Jesus. Eu renuncio em nome de Jesus ao medo, eu renuncio em nome de Jesus à inveja, eu renuncio em nome de Jesus essa realidade. A tua palavra tem poder, ainda mais quando é dita no nome de Jesus. Entende isso? a tua palavra já tem poder, mas quando ela é proferida no nome de Jesus, ela tem um poder muito maior. Ou seja, use isso ao seu favor. Se tem algum mal que está entrando na tua vida e na tua família, exorcize, assuma a sua autoridade, use o poder da palavra no nome de Jesus e diga, eu perdoo em nome de Jesus, eu renuncio em nome de Jesus. Os demônios não podem ler as nossas mentes. Por que que é importante falar? Porque, veja, se eu estou falando eu renuncio em nome de Jesus, você está renunciando o quê? Você está renunciando o mal, você está renunciando o espírito. Olha que interessante, você está renunciando, você está renunciando o espírito de medo, você está renunciando o espírito de inveja, você está renunciando o espírito de desânimo. Lembre-se, é demônios muitas vezes se atrelam aí. E por que que é importante dizer? Você não pode ficar só, não é bom que você fique só na mente. Claro, Deus te escuta, Deus, ele é poderoso, Deus, ele, Deus, ele, ele vê seus pensamentos, ele sonda os seus pensamentos e na verdade é Deus quem faz tudo, mas lembre-se que os demônios, eles não podem ler nossos pensamentos. Então, não basta simplesmente pensar, eu renuncio isso ou aquilo, porque se você só pensa, eu renuncio o demônio, eu renuncio esta obra do demônio, o demônio não está, ele não está lendo seus pensamentos. Agora, é quando ouvem tais palavras que eles sabem que seu poder está quebrado e então se submetem. Então, preste atenção, eles não leem seus pensamentos. Então, quando você profere, ei, em nome de Jesus, eu renuncio ao espírito de medo, em nome de Jesus, eu renuncio ao espírito de adultério, em nome de Jesus, eu renuncio ao espírito de pornografia. Veja, o espírito eu renuncio ao espírito de mentira. Aqueles demônios atrelados àquela realidade, eles então conseguem escutar uma palavra de ordem. Sai da minha vida. Vai-te embora, Satanás. Lembra que Jesus, lembre-se que Jesus, ele percebeu que havia um espírito atrelado a Pedro. E Jesus disse para Pedro, vai-te embora. Na verdade, não é que Jesus estava dizendo para Pedro, Jesus estava dizendo para o demônio atrelado àquela situação, vai-te embora, Satanás. Vai-te embora, Satanás. Quando você fala isso em voz alta, veja, quando você fala isso em voz alta, você está ordenando, você está exorcizando o demônio. O que que eu estou querendo dizer para você, meu irmão e minha irmã? Estou dizendo para você que você tem que assumir a sua autoridade. Você tem que assumir a sua autoridade em nome de Jesus. Amém? Então, eu quero que você agora diga comigo, Senhor Jesus, diga comigo, Senhor Jesus, eu agora assumo a minha autoridade. Senhor Jesus, eu agora assumo a autoridade do seu nome. Veja, quando falamos a verdade da palavra de Deus com nossas vozes, nós destruímos as fortalezas. Jesus, ele conhecia o poder da palavra falada. Com uma palavra ou uma simples ordem, ele expulsava demônios. Com uma palavra, ele curava enfermos. Então, lembre de Jesus curando enfermos, dizendo simplesmente, efetá. Jesus dava palavras de ordem. Jesus dava palavras de ordem para os demônios irem embora. Lembra que os demônios diziam para Jesus? Não nos mande para os porcos, porque Jesus mandava palavras de ordem. Jesus ressuscitava mortos, dizendo, vem para fora. Olhemos a vida de Jesus e nós vamos ver que Jesus, ele sempre dava palavras de ordem para o mal. expulsava demônios, ele curava enfermos, ele ressuscitava mortos, ele acalmava o mar, mar cala-te. Você entende que Jesus não fazia as coisas só pelo poder da sua mente, Jesus fazia as coisas pelo poder da palavra. Amado irmão e amada irmã, isso é muito importante, é muito importante você começar, a gente começar a aprender com Jesus, a minha palavra tem poder, seja para o bem, seja para o mal. Teve um dia que Jesus até amaldiçoou, tem uma hora no evangelho que Jesus amaldiçoou a figueira e ela parou de dar fruto. As palavras têm poder. ele não apenas orava em silêncio, então Jesus não era aquele que só orava em silêncio ou imaginava coisas, em vez disso ele dizia, seja curado, em vez disso ele dizia, Lázaro vem para fora, para um demônio ele dizia, aquieta-te, para um paralítico ele dizia, levanta e caminha, levanta e caminha e a palavra falada trazia a luz a realidade do que significava. Demônio, demônio, aquieta-te, vai-te embora. o freio hoje está dizendo que eu tenho que usar minha palavra para mandar demônio embora. Ora, não é isso que a gente aprende? Por exemplo, numa oração de São Bento, a cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia, retira-te Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. A cruz, eu só vou perguntar aqui, meu microfone ainda está pegando aí, Jadson, às vezes parece que não está entrando, só para confirmar, me confirma, aparece aqui, porque senão eu fico falando à toa, está saindo porque está baixando o meu microfone aqui sozinho, eu aumento e ele abaixa sozinho, é, então ele parou um pouquinho, está vendo, as palavras tem poder, eu não sei se você escutou, não sei, alguma pode ter falhado o meu áudio, eu estou dizendo a você, Jesus usava o poder da sua palavra, Jesus não só imaginava coisas, Jesus não só orava em silêncio, em vez disso ele dizia, seja curado, Lázaro vem para fora, aqui, éta-te, levanta e caminha, e a palavra falada trazia à luz a realidade que significava, e eu estava dizendo para você que São Bento ensinava para nós essa oração, a cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia, retira-te Satanás, retira-te Satanás, uma ordem, retira-te da minha vida, retira-te da minha família, retira-te Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal que tu me ofereces, palavra de ordem, você está entendendo sim ou não que palavra tem poder, então nós não vamos ficar só imaginando, nós não podemos ficar só rezando em silêncio, nós temos que proferir palavras, isso ainda inclusive está na Bíblia, se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, gente isso é importante, você está entendendo, isso está no texto sagrado o tempo todo, se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, a importância de falar, a importância de dizer, a importância de falar no nome de Jesus, então o que eu estou querendo te ensinar hoje, comece a usar tua boca para declarar bênção para tua casa, comece a usar a tua boca para declarar o fim da doença na tua casa, comece a dizer em nome de Jesus, eu decreto o fim da enfermidade nessa casa, comece a usar a sua boca para proclamar a libertação dos seus filhos, porque às vezes você usa a sua boca só para reclamar, às vezes você usa a sua boca só para murmurar, ai a vida não está boa, ai isso e aquilo, ei murmuração é louvor ao diabo, então a gente começa a usar a nossa voz para reclamar, para murmurar, ou então para profetizar maldição, vai dar errado, isso não vai dar certo, e não sei o que, e a gente começa a profetizar, a profetizar não, a falar maldições, então hoje você está aprendendo que vamos usar a nossa boca para falar no nome de Jesus, vamos usar a nossa boca para dar palavras de ordem, vem para fora, demônio, aquieta-te, você que está caído, cabisbaixo, levanta-te, anda, caminha, não desanima, quando você encontrar alguém desanimado, você pode dizer para essa pessoa, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus, levanta a tua cabeça, em nome de Jesus, você é amado por Deus, você não nasceu para ficar nessa condição, então a gente tem que encontrar as pessoas e liberar bênção, palavras de bênção, palavras de autoridade, as nossas palavras têm poder. Eu me lembro de um testemunho que eu já ouvi do nosso querido Padre Jonas Abib, diz que o Padre Jonas estava pregando num evento, então isso conta-se, isso é um testemunho que as pessoas contam, que músicos que estavam com o Padre Jonas naquele dia contam, diz que o Padre Jonas estava num encontro e de repente na hora do encontro um monte de mosquito apareceu e começou a atrapalhar a assembleia. Os mosquitos apareceram, começaram a atrapalhar e você sabe que mosquito enche o saco, né? Desculpa a palavra, a gente fala assim, mas esses mosquitos enchem a paciência, esses mosquitos enchem o saco. Então, é atazando a vida da gente, ainda mais aqueles que fazem barulhinho no nosso ouvido, né? Então, começou a atormentar e no meio da pregação, no meio da música, então, como é que vamos concentrar esse povo para um retiro se esses mosquitos apareceu e estão aqui atrapalhando? Diz que o Padre Jonas, ele pegou o microfone e começou a liberar uma palavra. Mosquitos, criaturas de Deus, eu ordeno que vocês se retirem daqui e que voltem aqui quando esse encontro acabar. E ele parece que deu até um horário, tipo cinco horas da tarde, voltem aqui quando esse encontro acabar. Cinco horas da tarde vocês aparecem, mas agora vão embora. as pessoas relatam que depois daquela palavra profetizada, proferida do Monsenhor Jonas, do Padre Jonas, os mosquitos foram embora, todos. Só que aí uma coisa até engraçada, detalhe, o encontro atrasou e quando deu a hora que o Padre Jonas pediu para os mosquitos voltar, os mosquitos voltaram e começou a atazanar de novo o povo no horário que o Padre Jonas falou. Olha que interessante isso. O poder da palavra de uma pessoa que proferiu a sua autoridade no nome de Jesus. Você está entendendo, sim ou não? No nome de Jesus, curas acontecem. No nome de Jesus, demônios vão embora. milagres acontecem. Você está perdendo o tempo de proferir bênção dentro da tua vida e bênção dentro da sua casa. Começa a proferir bênção para você mesmo. Começa a proferir bênção para os teus filhos. Começa a dizer, libera bênção sobre os teus filhos. Meu filho vai conseguir um bom emprego. Meu filho vai ter um casamento lindo. meu filho vai ter filhos abençoados. Meu filho, ó, e vai proferindo. Meu filho terá saúde. Por isso é muito importante quando o filho, é muito importante o filho nunca perder o costume. Bença pai. Bença mãe. E o pai proferir bênção. Não brinquemos com isso, levemos isso muito a sério. como é importante o marido proferir bênção sobre a esposa, a mulher proferir bênção sobre o marido. Se teu marido está na cachaça, em vez de você ficar reclamando de um marido na cachaça, o que vai resolver? Ficar reclamando do marido na cachaça. O que vai adiantar você ficar brigando com ele? Então, profere bênção para a vida dele. Fala, eu renuncio da vida dessa casa, eu renuncio todo espírito de bebedeira. começa a proferir meu marido vai ser liberto em nome de Jesus. Você vai proferindo bênção. O intérprete me perguntou por que eu não fazia com que todos renunciassem àquelas coisas sem nomeá-las especificamente ou sem qualquer ressonância pessoal com a questão de pauta. Isto é, como se meras palavras por si só quebrassem o poder do inimigo. Assim como o perdão dos outros se apodera mais profundamente de nós quando perdoamos a partir da dor, temos maior autoridade quando renunciamos aos espíritos malignos a partir de um lugar de revelação. A revelação de como um espírito está trabalhando move a pessoa da mera recitação das palavras levando-a a falar ao cerne da questão com o poder. Veja, é muito mais poderoso em vez de você falar assim retira-te Satanás. É muito melhor você falar especificamente qual é a realidade que ele se apossou. Então, se você percebe que ele se apossou através da mentira, então eu renuncio o espírito de mentira. Já falar o nome do espírito, o espírito que está dominando a minha vida, a vida dessa família, é o espírito de mentira. O espírito que está dominando essa família é o espírito de bebedeira. O espírito que está dominando essa família é o espírito de orgulho, o espírito de desobediência. Então, é bom você ser cirúrgico. Porque é a mesma coisa. Por exemplo, se você tiver assim, vamos dizer que você sabe que eu tenho outros freios, né? Imagina se você no meio de uns 20 freios, você diz assim, ô Frei, se no meio de 20 freios você falar, ô Frei, você pode ter certeza que todo mundo vai te olhar. Não sabe para quem você está chamando. Agora, se você falar Frei Gilson, aí eu vou olhar para você, porque você deu o nome. Então, é muito importante quando a gente manda, no mundo espiritual, a gente dá uma ordem para algo se retirar. É muito importante que a gente diga o nome, a gente seja específico. Claro, se Deus nos mostrar, se Deus nos mostrar essa direção. Quando eu conduzo o grupo inteiro através de um momento de renúncia, algumas pessoas recebem ajuda significativa por causa do que Deus já havia revelado. Outras expressam um senso geral de novidade. Um homem disse, sinto como se estivesse tomado um banho espiritual. O que você quer que Jesus faça por você? Uma pergunta chave. O que você quer que Jesus faça por você? Essa é uma das perguntas que costumamos fazer as pessoas quando vêm para a oração. Com base em sua resposta, tento ajudá-las a entender o que Jesus quer que façam. Ajuda-os a entender a importância do arrependimento, do perdão e da renúncia. Então eu faço uma pergunta para você. O que você quer que Jesus faça por você? Lembra que Jesus ele falou isso para um homem que era cego. O que queres que eu te faça? Por que que Jesus pergunta? Ei, por que que Jesus está perguntando para você? Sabe por quê? Ele já sabe do que você precisa e ele sabe até o que você está querendo dizer. mas Jesus quer ver você falando. Ei, você está entendendo? Jesus quer ver você falando porque quando você falar eu quero ver. Aquele cego disse eu quero ver. Pronto, esse eu quero ver foi uma decisão. Foi uma força espiritual lançada. Uma palavra forte no mundo espiritual. Eu quero ver. Irmão e irmã, o que que você quer que Jesus te faça? Ei, eu estou perguntando para você, fala com a sua boca. Aí, você já pode falar, talvez você tenha vergonha de quem está do seu lado aí, mas você pode falar, fala ao menos que seja baixinho, o que que você quer que Jesus te faça? eu quero que o senhor restaure o meu casamento. Eu quero que o senhor liberte o meu filho da droga. Eu quero que o senhor liberte o meu marido, minha esposa do adultério. Eu quero que o senhor livre a minha casa dessa bebedeira, da mentira. Eu quero que o senhor me livre da pornografia, eu quero que o senhor me livre da inveja, eu quero que o senhor me livre dessa mágoa que eu estou sentindo. O que que você quer que Jesus te faça? Jesus quer te ouvir. E Jesus está te ouvindo e as tuas palavras vão já libertando o teu coração só em você dizer o que você quer. Agora, a pergunta é o que você quer? o que Jesus quer que você faça? Veja, uma coisa é o que você quer que Jesus faça pra você. Outra coisa é o que Jesus quer que você faça. Agora, eu inverti. O que Jesus quer que você faça? O que Jesus quer que você faça? Por que não começar a nomear seus inimigos? Aquelas coisas em seu coração que o afastam da liberdade que você tem em Cristo? Por que você não começa a nomear as coisas que te afastam de Jesus como a ganância, a vaidade, o orgulho, a inveja, o ódio, a amargura, a mentira? Por que que você não começa a nomear? Quando você as nomeia, você ganha autoridade sobre elas? Você entende? Quando você nomeia, você começa a tomar autoridade sobre aquilo. Nomeia de acordo com as suas identidades ou como operam. Quando esses pecados o dominam profundamente, levando a uma compulsão, você deve renunciar a eles como seus inimigos. Você deve renunciar aos seus inimigos, você deve renunciar a esses demônios. Veja, os demônios se escondem na ganância, eles se escondem no orgulho, eles se escondem no amargura, eles se escondem na mentira. É preciso que a gente os reconheça, é preciso que a gente os identifique e é preciso que a gente fale, que a gente dê uma palavra de ordem. Chegou a hora da sua saída da minha vida. Chegou a hora de eu sinto que agora Deus está falando com com uma pessoa, uma mulher, ou até mesmo, não sei, pode ser homem, pode ser mulher, mas me vem mais uma mulher no coração. Você vive na prostituição, você vive tendo relações que mera prostituição, talvez você ganha dinheiro com isso, você está escrava dessa situação e você sabe que isso não te faz feliz. dê agora uma palavra de ordem para mandar esse demônio embora da sua vida. Se você assumir essa responsabilidade, se você assumir esse, você dizer em nome de Jesus eu renuncio essa escravidão, em nome de Jesus eu renuncio a prostituição, em nome de Jesus você tem a coragem de renunciar e eu sei que automaticamente quando eu falei já veio medo no teu coração então diga também eu renuncio o medo não se deixe vencer pelo mal o mal quer nos escravizar minha gente o mal não tem poder sobre nós você não precisa decidir o quão profundamente enraizados estão em sua vida não é necessário se tornar introspectivo e tentar se curar sozinho mas você pode listar as áreas da sua fraqueza especialmente aquelas marcadas pelas desesperança e compulsão então poderá olhar para elas em espírito de oração e dizer senhor mostra-me as raízes e se você não sabe o que você tem que renunciar você pode orar você pode dizer jesus eu não sei o que eu preciso ser liberto eu não sei eu não sei o nome eu não sei nem nomear o que eu preciso mandar embora da minha vida eu não sei aqui estou preso eu não sei aqui estou escravo peça ajuda claro se você sente que há algo que não está legal na sua vida e você não sabe o que é peça ajuda ou então reze reze e diga senhor me revela a raiz do meu problema qual é o meu problema onde que está a raiz disso e quando o senhor te revelar renuncie assuma sua autoridade espiritual então você quando depois de orar você poderá olhar para elas em espírito de oração e dizer senhor mostra-me as raízes quais são os planos de satanás para mim e como eu posso assumir a responsabilidade pela minha vida e quebrar o seu poder quais são os planos de satanás para minha vida eu quero senhor me revela para que eu possa quebrar o poder dele na minha vida confie sua vida Jesus ele lhe mostrará o que você precisa fazer sempre ele vai te mostrar ele vai te guiar se você se encontra em uma espiral de introspecção doentia pare de pensar e comece a falar em voz alta com aquele que o salvou Jesus salvou você veja que Jesus diz em voz alta pai perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem Jesus profere perdão você também em voz alta precisa proferir perdão você precisa proferir bênção encontre um amigo espiritualmente maduro se você precisa de ajuda procure ajuda encontre um amigo espiritualmente maduro lembre-se onde dois ou três estão reunidos em meu nome eu estou no meio deles Mateus 18 20 não vá mais fundo do que está pronto para ir deixe Jesus guiá-lo você está entendendo resumo dessa pregação resumo dessa pregação as tuas palavras tem poder então quando você entender isso comece agora a usar a tua boca para proferir bênção e não mais maldição a mesma boca que profere bênção ela profere maldição então use o poder da palavra ainda a palavra por si só já tem poder ainda mais quando é uma palavra no nome de Jesus então use o poder da palavra no nome de Jesus para usar autoridade para a sua vida e para a vida das pessoas para a vida da sua família proferindo proferindo bênção mandando doenças embora mandando demônios embora e quando eu falo mandando demônios é o demônio do medo é o demônio da mentira é o demônio da vaidade é o demônio da inveja é o demônio da autopiedade é o demônio e aí você Deus vai te revelar quais são os seus quais são os seus problemas por isso nomear os seus problemas nomear os seus medos e determinar vai-te embora satanás a cruz sagrada seja minha luz não seja o dragão meu guia retira-te satanás nunca me aconselhes coisas vãs é mal que tu me ofereces bebe você mesmo do teu veneno não tenha medo quando a palavra quando Jesus diz vocês expulsarão demônios em meu nome Jesus não estava falando pra padre só Jesus estava falando com todos ide por todo mundo anunciai o evangelho a toda criatura curai os doentes em meu nome meus queridos eu me lembro contar uma coisinha aqui pra vocês eu quero que você entenda que a palavra tem poder eu me lembro que eu comecei a orar por cura das pessoas quando eu tinha tinha 14 anos 14, 15 anos eu já comecei a rezar por cura das pessoas então ou seja eu me lembro claro foi um processo que eu tive que aprender muitas vezes eu rezei quando era pequeno quando era adolescente e rezava do jeito errado é nossa eu tenho várias histórias pra contar mas eu comecei a entender que eu tinha aquela autoridade no nome de Jesus para mandar enfermidades embora eu me lembro que muitas vezes eu adolescente colocava as mãos sobre os enfermos mandava aquela enfermidade embora e eu me lembro que eu era usado já no na minha adolescência eu já era usado porque aprendia com os outros que devia ser usado enquanto eu rezava pela pessoa é eu me lembro por exemplo de um dia eu saí de um retiro todo animado cheio do fogo de Deus e naquele retiro eu vi o pregador orando por cura e eu fui vendo pessoas curadas na minha frente eu lembro que com 14 anos eu cheguei em casa eu falei nossa que Deus é maravilhoso Deus cura Deus tem poder e eu me lembro quando cheguei na minha casa um amigo meu que não foi pro retiro eu falei mas por que você não foi no retiro você tinha que ter estado lá e aí inclusive ele deveria mesmo estar ele era um dos intercessores do grupo de oração e ele falou não consegui eu estou com uma dor insuportável aqui na barriga ele estava com uma dor insuportável ele chegou na minha casa cheio de dor e eu estava naquela unção do retiro entendendo que eu tinha autoridade espiritual eu tinha ouvido aquela palavra imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados e aí irmãos eu comecei a orar por ele e eu comecei a determinar que aquela doença fosse embora com 14 anos com 14 anos eu me lembro que ele repousou eu lembro que ele caiu repousou repousou quando eu digo ele meio que adormeceu no Espírito Santo ele ficou ali cerca de 2 a 3 minutos quando ele levantou do repouso ele colocou a mão na sua barriga aliviado procurando a dor não achando a dor ele falou eu estou curado eu não tenho mais dor e eu como menino eu disse em nome de Jesus o evangelho está correto imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados se a gente entendesse a força que tem a palavra no nome de Jesus os pais orariam pelos filhos e os filhos seriam curados papai e mamãe vocês tem autoridade espiritual sobre os seus filhos papai e mamãe rezando pelos filhos os filhos podem ser curados os filhos rezando pelos pais o esposo rezando pela esposa a esposa rezando pelo marido você tem autoridade espiritual use disso poucas pessoas usam autoridade espiritual poucas pessoas usam a palavra no nome de Jesus então nós temos que usar essa palavra para também mandar os demônios embora expulsarão os demônios em meu nome aqui Jesus não está falando para exorcista só porque senão você acha que é só o exorcismo lá o ritual de exorcismo onde um padre delegado pelo bispo vai expulsar o demônio não, Jesus não estava falando só com o exorcista Jesus estava falando para todo cristão que no nome de Jesus você tem que mandar os demônios embora assim como no deserto Jesus mandou o demônio embora essa pregação ela mostrou para você que as palavras tem poder ainda mais quando usadas no nome de Jesus então começa a usar a tua palavra para renunciar ao mal para mandar embora tudo que não presta na tua casa na tua vida e começa a usar a tua palavra para proferir bênção dentro da tua casa paremos de reclamar paremos de murmurar e comecemos a declarar bênção nessa família comecemos a declarar bênção nessa casa essa casa vai ser abençoada com emprego essa casa vai ser abençoada com provisão não vai faltar nada nessa casa Deus não permitirá que faltará nada nessa casa está com medo está com medo de sair na rua está com medo de assalto está com medo de isso profere profere bênção você está protegido no nome do Senhor nenhum mal te acontecerá no caminho em que andares nenhum mal te acontecerá filho vai em paz filho vai com Deus Deus está ao teu lado nenhum mal te acontecerá vamos minha gente proferir bênção vamos profetizar libertação vamos profetizar cura vamos liberar bênção vamos liberar eu te perdoo em nome de Jesus amém por isso diz a casa de Israel eis o que diz o Senhor Javé retornai renunciai os vossos ídolos deixai de vez todas as práticas abomináveis Ezequiel 14 6 vamos rezar Senhor Jesus entrego a ti a minha vida confio em ti em nome de Jesus eu renuncio a Satanás e a todas as suas obras e promessas vazias em nome de Jesus eu renuncio ao egoísmo ao orgulho a luxúria a ganância e a auto rejeição obrigado Jesus por me dar a vitória sobre os meus inimigos eu não tenho medo diga isso comigo eu não tenho medo não tenha medo não tenha medo porque Deus porque Deus é mais forte Deus é mais forte do que todo mal Deus é maior do que todo pecado Deus é maior que os demônios tudo que acontece na sua vida tem jeito tua vida pode estar bagunçada tua vida pode estar desorganizada tua vida pode falar de freio você não tem noção como está a minha vida se você assumir a tua parte se você colaborar com Deus Deus vai fazer uma benção na tua vida Deus vai fazer uma restauração na tua vida creia em nome de Jesus de quanta autoridade você precisa para expulsar o espírito como veremos no próximo capítulo se você crê em Jesus e entende os princípios você tem toda a autoridade que precisa claro para expulsar demônio você precisa ter autoridade você vai entender mais para frente da onde vem a sua autoridade como você exercer essa autoridade no nome de Jesus amado irmão e amada irmã nós estamos acompanhando esse livro de Neil Lozano então é muito importante que quem está vendo só essa pregação veja todas as que eu já fiz a gente já está na página 121 significa que a gente já está quase na metade do livro esse livro está dando dicas excelentes para um grande processo de libertação onde você assume a sua autoridade espiritual Neil Lozano aqui está ensinando o cristão a assumir a sua autoridade espiritual eu sou cristão eu sou filho de Deus eu tenho eu tenho Jesus ao meu lado então eu assumo essa autoridade espiritual na minha vida amém São Miguel Arcanjo defende-nos no combate e seja o nosso refúgio contra as maldades aceladas do demônio ordena-lhe Deus instantemente o pedimos e vós príncipe da milícia celeste pela virtude divina precipitai no inferno a satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas amém que andam pelo mundo